...em novas versões acústicas, em CD e cassete Globo Polidorm. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Parmalat, transformando o mamífero de hoje em campeões amanhã. Corajoso, vou ser igual a você, mamífero famoso, mais forte, mais valente, mais alto, mais veloz. Seja bem-vindo entre nós, bem-vindo é nosso herói. Sorteio da Copa, oferecimento Novo Corsa Win, agora com 4 portas. Coca-Cola, se é Coca-Cola, não dá pra resistir. Investimentos Itaú, 100% para você. Haider, não dê férias para o sucesso. E Kaiser, grande pedida, grande cerveja. Atenção emissoras da Rede Globo para o sucesso. Saí que é sua, Cafarela. Gol, 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 gol. Atenção mundial de futebol. Bem, amigos da Rede Globo, o coração bate mais forte. Isso acontece a cada 4 anos, é a Copa do Mundo que vem por aí. Agora a Copa de 98, a partir de agora é pra valer, porque daqui a pouco... Nós estamos chegando às 10 para as 4, horário de verão oficial do Brasil, 10 para as 7 da noite em Marsella, na França. E daqui a pouco nós teremos o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Nós vamos conhecer os primeiros adversários do Brasil, seus três primeiros adversários. Na primeira fase, os cabeças de chave, os adversários de França, de Itália, de Espanha, de Alemanha, de grandes favoritos da Copa. A Copa do Mundo que terá 32 países, serão 8 grupos, cada grupo tem o seu chamado cabeça de chave, já estão definidos. Serão Brasil, França, Alemanha, Itália, Espanha, Argentina, Romênia e Holanda. As outras 24 seleções vão ser sorteadas, uma para cada grupo, seguindo uma ordem lógica. Os europeus a serem divididos entre os grupos, Inglaterra, Dinamarca, Bulgária, Iugoslávia, Noruega, Bélgica, Croácia, Áustria e Escócia. Os chamados países africanos, mais os países da América Central e do Norte. São eles Marrocos, Camarões, Nigéria, Tunísia, África do Sul, México, Estados Unidos e Jamaica. E um outro grupo com mais 7 que são os sul-americanos e os países do Oriente. Colômbia, Paraguai, Chile, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita e Ira. O Brasil vai receber 3 aniversários, possivelmente 2 seleções europeias e uma que pode ser africana, que pode ser da Ásia, não pode ser sul-americana. Eu já quero fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista Paulo Roberto Falcão. Boa tarde, Falcão, todos nós na torcida por um grupo mais favorável para a seleção brasileira. E eu lhe pergunto, quem você não quer ver nesta primeira fase no grupo do Brasil? Quem quer ver fica difícil, porque são muitos. Quem você não quer ver? Olha, o que eu não quero ver, Galvão, certamente é a Iugoslávia, Inglaterra e Nigéria. Eu acho que essas 4 seleções nós temos que ter só a partir da segunda fase. Não quero ver esses caras nem de perto. Quer dizer, o pior que poderia acontecer para a seleção brasileira, anote aí. O pior que poderia acontecer para a seleção brasileira seria dois europeus, Inglaterra e Iugoslávia. E o africano a Nigéria. Nigéria. Eu também não quero ver a Croácia, porque a seleção jogou contra o Brasil aqui, Galvão. Não foi a seleção titular, não. A seleção titular é muito melhor. Então a Croácia também pode deixar para mais perto da final. Você que acredita em Paulo Roberto Falcão, torça contra a Inglaterra, Iugoslávia, Croácia e Nigéria. Nigéria eu não gosto nem de lembrar. Me lembra a Olimpíada, me lembra aquela semifinal na Olimpíada. Daqui a pouco, o sorteio da Copa, vamos ao primeiro contato ao vivo com o Marcos Uchoa, em Marsella. Ele que está acompanhando e vai lá acompanhar de perto cada detalhe junto com você em todo o Brasil. Boa tarde, Uchoa. Boa tarde, Galvão. Realmente o Falcão está muito antenado também na opinião dos italianos. O Cesar Maldini, o técnico da seleção italiana, comparou exatamente essas seleções, Nigéria, Iugoslávia e Inglaterra, a três minas ambulantes, que quem pisar pode explodir. Muita ansiedade, aqui o estádio, para essa primeira cerimônia de sorteio aqui, num estádio com o público ainda meio no escuro ainda, para dar mais emoção para o que a gente vai viver daqui a pouquinho. E realmente temos uma novidade, uma notícia em relação à seleção brasileira para esse jogo contra a África do Sul, no domingo que vem. Depois de várias reuniões aqui entre o Ricardo Teixeira, o presidente da CBF, e dirigentes italianos e espanhóis, ficou decidido o seguinte. Ronaldinho, do Internacional, e também Juninho, do Atlético de Madrid, não vão se apresentar na África do Sul, eles vão disputar os seus campeonatos no domingo, jogam principalmente pelas Copas Europeias na terça-feira, e só então irão diretamente para a África Saudita. Roberto Carlos e Zé Roberto, do Real Madrid, estão numa situação ligeiramente diferente. Eles vão até a África do Sul, jogam, depois voltam à Europa, porque o Real Madrid tem uma partida contra o Porto pela Copa dos Campeões, e aí diretamente eles vão à África Saudita. Portanto, na África do Sul não teremos nem Ronaldinho, nem Juninho, mas teremos Roberto Carlos, Zé Roberto, e todos os demais europeus, até agora, pelo menos, porque é um zoom, 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 conversa daqui, conversa dali. Mas pelo menos, aparentemente, é isso o que está acertado. E continuamos aqui nessa ansiedade dessa Copa do Mundo, que talvez a gente possa lamentar a ausência da Suécia, terceiro colocado lá nos Estados Unidos, Uruguai, talvez sentimentalmente um pouquinho de Portugal, a União Soviética que explodiu em 14 países, não entrou nenhum, mas quem tinha que estar aqui, está mesmo, né Galvão? Muito bem, está aí a primeira participação do show aqui, acompanhou de perto o primeiro show brasileiro nessa Copa do Mundo, vou falar já já. Você está bem, Falcão? Está bem fisicamente? Estou bem. Você acha que dá para jogar na África do Sul, não? Porque eu acho que eu vou jogar nós dois lá, porque não tem ninguém. Eles vão convocar alguém. Olha, uma vez me disse o presidente da Associação de Futebol da Argentina, o seguinte, se o futebol brasileiro tivesse um mínimo de organização, ganharia todas as Copas do Mundo antes que elas começassem. E se me dessem os jogadores do Brasil, eu como presidente da Federação Argentina ganharia também todas as Copas do Mundo. É brincadeira o que fazem com o futebol brasileiro, a confusão que eles conseguem fazer. Mas ontem teve uma pressão violenta do Máximo Horat, presidente da Índia. Mas isso ia acontecer, Falcão. E uma pressão do Nisola, presidente, eu vi a declaração dele na Rai, ele dizia exatamente que os jogadores não vão se apresentar. E não vão se apresentar. Mas isso está escrito há muito tempo, só o futebol brasileiro que não sabia, o futebol brasileiro que marca a seleção junto com o final do Campeonato Brasileiro, tudo isso. Mas vamos falar do que é bom? O primeiro show brasileiro na Copa do Mundo aconteceu hoje, lá no Velódromo, no Velódromo, como você quiser, em Marsella, estádio onde o Brasil vai fazer o seu terceiro jogo na Copa do Mundo, no jogo da Europa contra o resto do mundo. Foi um show do maior jogador do mundo, um show todo especial de Ronaldinho. Uma vitória por goleada da seleção do resto do mundo, mas um show particular do nosso Ronaldinho. Vamos lá com a Milena ver o compacto dos melhores momentos desse espetáculo que acabou antecedendo ao sorteio. Encontro de grandes nomes, Copa, Beckenbauer e Parreira. Europa contra o resto do mundo. Logo no primeiro minuto, o marroquino Naibé dá de graça para o Romeno Lacatos, que não vacila. Europa 1 a 0. Ronaldinho é o camisa 10 e capitão do resto do mundo. Seu primeiro chute a gol sai por cima. Logo depois, outra chance que passa perto. Não demora muito e Ronaldinho apronta. Um passe perfeito para o colombiano de Ávila, que entra livre e toca na saída de Coppock. Veja de novo o lance. 1 a 1. Batistuta, de Ávila e Ronaldinho comemoram. Aos 21, Ronaldinho recebe livre de marcação. Ginga, invade a área e chuta cruzado. É festa. O resto do mundo vira. 2 a 1. A Europa busca o empate. A cabeçada do austríaco Feifenberg é passarrente ao travessão. Mas o resto do mundo amplia. Ronaldinho toca para Batistuta, que dá a entrada da área. Chuta forte. 3 a 1. E a dupla sul-americana mostra entrosamento. Ronaldinho bota a Batistuta na cara do gol. Ficou fácil. 4 a 1 o resto do mundo. Aos 42, mais um de Ronaldinho. Ele recebe o lançamento, tira o goleiro Coppock da jogada e faz o quinto do resto do mundo. Reveja o lance. Parreira gosta do que está vendo. 5 a 1 é o resultado do primeiro tempo. Segundo tempo. A Europa tenta reagir. O croata Boksic perde a chance na cara do gol. Os europeus insistem e acabam descontando. O francês Zidane faz as honras da casa. 5 a 2, resto do mundo. Logo depois, Ronaldinho é substituído pelo jamaicano Burton, que joga no futebol inglês. O resto do mundo tenta o sexto gol. O saudita Sulimani recebe dentro da área, mas falta a pontaria. Final de jogo. Resto do mundo 5, Europa 2. Se o Parreira gostou, o Zagallo gostou muito mais. Dois gols do Ronaldinho, três passes dele e uma coincidência que para quem é supersticioso como o Zagallo é melhor ainda. 5 a 2, exatamente o resultado da final na Suécia. Há 40 anos atrás, a vez que o Brasil conquistou pela primeira vez seu título e a única vez que uma seleção conquistou um título num outro continente. Para o Zagallo, isso vai valer muito. O Zagallo está na arquibancada e vai acompanhar aqui com a gente, aqui na Tribura de Honra, o sorteio. Galvão. Você viu agora há pouco o Zagallo, lá faz frio em Marcélia e o show, o Zagallo diz que está impressionado e achou que isso é um indício fantástico porque ele descobriu, informaram a ele que todos os carros da cidade de Marcélia tem o número 13 na placa. O número 13, sempre que o Zagallo que acompanha o Zagallo, que é o número da sorte dele. Já já nós voltamos, depois dos comerciais nós vamos conhecer as cidades onde o Brasil joga na primeira fase e os virtuais favoritos para esta Copa do Mundo para esta Copa da França. Voltamos já já! Todo Brasileiro é Antes de tudo um verdadeiro crack É Todo Brasileiro Usando seu gingado, alegre e malandro Para se dar bem em qualquer campo Todo Brasileiro Todo Brasileiro é Acima de tudo Mais que tudo um guerreiro, um vencedor Todo Brasileiro Que use e abuse da sua criatividade Para driblar o que está na sua frente Todo Brasileiro Todo Brasileiro Um torcedor apaixonado Já nasceu predestinado a ter O melhor futebol do mundo A Copa da França será a primeira sem sedes fixas. Todas as seleções devem viajar pelo que o próprio francês chama de o mais belo país da Europa. Das oito cidades, a seleção brasileira vai jogar em três A primeira delas, evidentemente, a mais conhecida Paris Vamos conhecer um pouco mais Da capital da França A cidade das luzes Fonte da pintura contemporânea Moda, arte, culinária, arquitetura Paris é um excesso Beleza em excesso Estado de França No subúrbio de Saint-Denis 80 mil lugares sentados Aqui começa a nossa jornada no dia 10 de junho Os franceses não economizaram na hora de construir O mais moderno estádio do mundo Só o gramado custou 2 milhões de dólares O Estado de França vai ser inaugurado mês que vem No coração de Paris O Parque dos Príncipes Casa do Paris Saint-Germain Time do brasileiro Raí Treinado pelo ex-zagueiro Ricardo Gomes O parque vai ganhar maquiagem nova Se for primeiro do grupo O Brasil joga aqui nas oitavas de final Em beleza é difícil rivalizar com Paris Mas certamente a segunda cidade da seleção na Copa Ganha longe da cidade luz em outro item O clima Vamos para o oeste Vamos conhecer Nantes Localizada na região do Luar Nantes é famosa por suas ligações marítimas Pela indústria E pelo time que tem as cores da seleção brasileira Verde e amarelo O estádio de La Bourjoie Não é novo Mas é moderno Tem capacidade para 39 mil espectadores Vai ser o menor palco da seleção na Copa O Brasil faz aqui Seu segundo jogo Da região do Luar Nós atravessamos o país em direção ao sul A famosa Côte d'Azur É a próxima parada da seleção brasileira na Copa Viva o sol Viva o calor Marcélia A segunda maior cidade da França É também uma das mais antigas São 1.200 anos 800 mil habitantes E as águas calmas do Mediterrâneo Marcélia é porto E ponto de encontro da África Oriente Médio E Europa O mundo passa por Marcélia O estádio é o mesmo do sorteio de hoje O velodrome Ou o velódromo Para 60 mil espectadores Foi palco da Copa de 38 A seleção joga aqui A terceira partida da fase eliminatória É bom lembrar que com qualquer resultado Paris, Nantes e Marcélia Serão as cidades brasileiras na Copa Ótimas opções para uma seleção Que está sendo aguardada Como o grande sucesso da Copa da França Por que Marcélia? Marcélia foi escolhida para ser a sede do sorteio Porque é o lugar dos torcedores mais fanáticos franceses Futebol realmente, conversa de bar É aqui em Marcélia E também uma outra coincidência Realmente França vai estrear aqui em Marcélia Tem uma tradição muito grande E Marcélia está muito bem Porque realmente o estádio foi totalmente remodelado O estádio que foi usado em 38 O Brasil jogou aqui em 38 E realmente está totalmente moderno Agora, problemas em relação à Copa do Mundo Só existe, por incrível que pareça Em Sandenis Que no estádio realmente dá abertura Exatamente no gramado Gastaram uma fortuna para fazer o gramado Mas o gramado, o local do estádio Foi feito numa antiga usina de gás Um lugar muito poluído O fato é que o gramado está todo amarelado Com uma doença que eles não conseguem descobrir Estão brincando até Que realmente não vai se saber Quando a Seleção Brasileira estrear Onde estão os jogadores da Seleção Brasileira Mas essas atrações são as cidades Mas são também as grandes equipes da Copa do Mundo Vamos conhecer quem serão os cabeças de chave Como eles estão nessa Copa do Mundo Já dizia mestre Didi Mais fácil ganhar a Copa Do que dizer quem vai ganhá-la A frase é perfeita para o Mundial da França O primeiro Mundial com 32 países Para conhecer os favoritos Aqui vai uma pista Geralmente eles são os cabeças de chave O primeiro é o dono da casa A França Um país cabeça A França não disputou as duas últimas Copas Porque não se classificou nas eliminatórias Esta desculpa O time de Eme Jaquet Não tem para 98 Os donos da casa trocam o desgaste da luta Pela vaga por amistosos Privilégio que só se estende a nós brasileiros É bom que estrelas como Djorkaef Zidane E Deschamps Se lembrem Torcida ali em casa ajuda Mas também atrapalha Como o país cede a França Já sai vantagem Mas agora a gente vai falar De quem mereceu ser cabeça de chave Pelo que faz E já fez no futebol E começamos pela Alemanha Ainda falta Matias Sammer Craque que o joelho esquerdo pode tirar dos campos Mas alguém sensato negaria a esta tricampeã A condição de favorita Pense bem Ela é a seleção que esteve em mais finais de Copas Que mais jogos disputou ao lado do Brasil E que decidiu os últimos quatro mundiais europeus Agora a campanha no grupo nove Seis vitórias e quatro empates Nenhum outro cabeça de chave Vem com tanta vontade como a Argentina Em 94 o favoritismo começou a ser derrubado Pelo doping de Maradona E depois caiu de vez Diante da Romênia Aquela geração Sem Diego Está de volta A classificação argentina Para sua décima segunda Copa Terriares de Tango Incerteza Sofrimento Culpas Para lá e para cá Mas A música acabou com o final feliz E o criticado técnico Daniel Alberto Passarella Levou os bicampeões mundiais A vitória no grupo sul-americano Oito vitórias Seis empates E duas derrotas A fanática torcida Prefere crer que as duas maiores tradições argentinas A garra e o talento de craques Como Ariel Ortega Artilheiro do time Driblem suas dúvidas A Romênia nunca esteve entre os grandes do futebol mundial Nunca foi às finais de Copa Mas a geração de Jorge Rage Ganhou o respeito pela consistência Vamos saber um pouco mais Da seleção da Romênia A Romênia chega à sua sétima Copa Cheia de banca Foi a primeira a se classificar em campo Teve o ataque mais positivo das eliminatórias A melhor média de gols A maior percentagem de vitórias E o melhor saldo Sexto colocado em 94 O time romeno manteve jogadores como Radi E Popesco Artilheiro do time Assim Eles ganharam o grupo oito Com nove vitórias E um empate Crises Críticas Poucos gols Muito sofrimento A Itália fez um caminho É italiana Dramático Mas com eles é sempre assim Quando ninguém acredita Os italianos Biliscam os seus títulos E olha que já são Três A seleção de Cesare Maldini Pai do jogador Paulo Maldini Ficou em segundo lugar No grupo dois Com cinco vitórias E três empates E teve que disputar Uma repescagem Para conseguir a vaga Para sua décima quarta Copa Olha foi dramático Mas prevaleceram A tradição E o melhor futebol Da Itália Sobre a Rússia Maldini O pai É criticado Por deixar no banco Craques como Del Piero Mas quem tem Maldini O filho E a tradição De um tri Nas costas Sempre é um perigo Campeã europeia E duas vezes Vice campeã do mundo A Holanda volta e meia Assusta todo mundo Especialmente Quando menos Se espera dela A Holanda A Holanda está devendo em Copas Há muito tempo Pior do que o sétimo lugar Em 94 Foi o décimo quinto Em 90 Mas a laranja mecânica Deixou uma herança De futebol ofensivo Individual E coletivamente Continua produzindo Ótimos atacantes Como o Denis Berkamp Artilheiro do time Veja a campanha No grupo 7 Seis vitórias Um empate Uma derrota Nas seleções Que vão a Copa Você saberia dizer A que está Mais tempo Sem perder Ou dá até um tempo Para que você possa pensar Acertou? Acredite É a Espanha A invencibilidade Prova que fúria Não é apenas Um apelido perdido No tempo A fúria espanhola Não é feroz A muitas copas Esta será A décima copa E desde 50 Ela não se classifica Entre as seis primeiras Agora pode ser diferente Javier Clemente Mantém seu time Invicto Há 29 jogos E a classificação No grupo 6 Foi antecipada E invicta Oito vitórias E dois empates Olho vivo Em Raul Gonçalves Um dos melhores Atacantes do mundo Muito bem Você ficou sabendo Dos cabeças de chave Mas cabe uma explicação Porque já já vai começar O sorteio lá em Marseille No velódromo Por que Esses cabeças de chave Brasil por ser o campeão A França Por ser a dona Da copa O país sede E os outros seis países O critério usado Foi o seguinte O posicionamento Nas últimas três copas Do mundo E mais O ranking Então nós tivemos Alemanha, Itália, Espanha Argentina, Romênia E Holanda E vamos agora Direto Aí as imagens De Marseille Nós vamos ter O início do sorteio Seguindo aquela lógica Estabelecida Que nós Avisamos do princípio Da nossa transmissão Da nossa cobertura O primeiro Nós teremos o sorteio Dos seis cabeças de chave Porque o Brasil Já é a cabeça de chave Do grupo número um São sendo apresentadas aí Autoridades E personalidades presentes Saint Laurent Foi o primeiro E aí um clipe Produzido pela TV francesa Vamos ver E aí um clipe Que nós nos ressemble You are the one For me For me For me For me For me Da A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TV francesa preparou então um chamado clipe, mostrando como vai ser a disputa da Copa. Você viu, serão oito grupos, quatro seleções em cada grupo. E passando dois para as oitavas de final, aí sim eliminatória. Sobram oito times, vamos às quartas de final, depois quatro semifinais e a grande final. Agora os estádios sendo mostrados. Saint-Denis, esse é o estádio, novo estádio, estádio da abertura e do encerramento, onde o Brasil faz a estreia na Copa e o jogo de abertura da Copa no dia 10 de junho. Aí os estádios separados, as sedes espalhadas pela França. E aí a TV francesa vai mostrar sede por sede, estádio por estádio. Você aqui já pôde ver, já pôde acompanhar as cidades onde o Brasil vai jogar, os estádios onde o Brasil vai jogar. Os cabeças de chave, Nantes. Aí o Brasil faz a sua segunda partida, no dia 16 de junho. Aí o estádio de Nantes. Bordeaux, famosa por seus vinhos, é a última Copa do século, tem tudo para ser a Copa do Charme, a Copa da Elegância, a Copa do Glamour, a maior Copa de todos os tempos, sem dúvida alguma. Toulouse, também servirá de sede. Os estádios estão sendo todos eles remodelados, alguns já estão prontos, outros não. Montpellier, seleção brasileira, não tem previsão de jogar em Montpellier, porque o Brasil joga em Paris, joga em Nantes, joga em Marseilla. E depois, se permanecer como primeiro colocado do grupo A, que é o que se espera, volta a jogar em Paris, no dia 27 de junho. Vamos fazer o mais positivo, está vendo aí Marseilla. Aí depois, passa para as quartas de final, para voltar a jogar em Nantes. Aí nas semifinais, jogaria de novo em Marseilla. E depois, quem sabe nós não temos um encontro marcado com a seleção brasileira. No dia 12 de julho, às 9 horas da noite, horário da França, 4 horas da tarde, horário do Brasil, de novo no estádio Saint-Denis, em Paris. Portanto, a seleção brasileira ficaria aí jogando nessas cidades. Paris, Nantes, Marseilla, isso sendo o primeiro do grupo. E depois, aí tem a obrigação de vencer. Passou com o primeiro do grupo, se perder, volta para casa. Mas está muito bonito o clima, está muito bonito os estádios. Eu espero também que seja a Copa dos grandes craques, né? É, tem tudo para ser, como dizíamos, Falcão, a Copa do charme, do glamour, da elegância, das tradições. Mas o que a gente espera e torce, lembra, que seja a Copa do craque, a Copa do futebol, não a Copa da violência, não a Copa da marcação. Mas que seja a Copa de muitos gols, a Copa para fazer feliz ao torcedor no mundo inteiro. Você acredita que pode ser isso, Falcão? Eu acho que sim, eu quero isso, espero que seja isso. Há muito tempo nós não temos uma Copa de destaque, de talento. Temos Copa de organização, como vai certamente ser essa da França. Mas eu espero que essa Copa tenha muitos mais craques em relação às últimas Copas do Mundo que nós assistimos. Aí, portanto, você pode ver um pouco da França, de sua cultura, de suas cidades, características, a explicação de como será a Copa do Mundo. E nós voltamos à Marseille. Aí, são chamadas as pessoas ao palco, presidente do Bayern de Munique, ex-presidente do Olympique de Marseille, Franz Beckenbauer, o grande Beckenbauer, campeão, vice-campeão em 66, campeão do mundo em 74, campeão do mundo como técnico em 1990. Vice em 86, vice em 86, o grande Franz Beckenbauer, conversa ali com o Josef Blatter, quem você está vendo ao lado de Beckenbauer, recepcionando o Beckenbauer, é o Josef Blatter, que é o secretário-geral da FIFA, e que é candidato em potencial à substituição do brasileiro João Avelange, que anunciou que abandona agora, depois da Copa da França. Eu tenho minhas dúvidas se ele não será candidato mais uma vez. Aí, o Josef Blatter, que é o secretário-geral da FIFA. Ele que sempre comanda o espetáculo em todos os sorteios. Os equipes que são placadas em têta séria. Ele vai sortear nos cabeças de chave, hein? Atenção. Ele disse que o Brasil será privilégiado por ser campeão do grupo A e a França para o grupo C. Então vamos lá. Beckenbauer tirou a primeira bola. O Brasil vai ser no grupo A, posição 1. E é uma outra primeira, pois um representante de cada nacion vai vir nos rejoindre sobre esta cena. E para o Brasil, nós somos heuremos de receber o que é considerado como o melhor jogador do mundo atualmente. Aí vem Ronaldinho, diz o apresentador oficial, considerado o melhor jogador de futebol do mundo. Olha só o Ronaldinho chegando, convidado especial. O sorriso aberto e olha o carinho do Blatter com o Ronaldinho. Aí o Ronaldinho também convidado. Nós vamos ter um desfile de grandes personalidades do futebol no palco em Marsella. Vamos lá para a segunda bola. Esse vai ser o cabeça de chave do grupo B. Olha só que curiosidade. O primeiro, o Brasil, já estava definido no grupo A. E o segundo, a França, já está definido no grupo C. Agora chamado Zidane, estrela da seleção francesa, uma estrela em potencial para a Copa da França. Aí está Beckenbauer. Agora nós vamos tirar as outras tetas séries horizontalmente, em começando pelo B, D, E, F, G, H. E cada um resta em posição 1. Vamos ver agora. Agora é para valer, hein? Brasil e França já saíram. Aí o Beckenbauer. Vamos ver. Primeira seleção para firmar a posição como cabeça de chave. Itália. Aí a Itália, portanto, no grupo B. A Itália passa a ser o time B1. Vai jogar no dia 11 de junho em Bordeaux. Contra a próxima seleção que saiu neste grupo B. A Itália, portanto, no grupo B1. Aí Costa Curta sendo chamado. Libero da seleção da Itália. Aí está César Imaldini, o técnico da seleção da Itália. Vamos ver agora quem vai ser o cabeça de chave do grupo D. A Espanha. A Espanha vem como cabeça de chave. Fernando Hierro, o capitão do Real Madrid, aurait dû estar com nós. A Espanha, como D1, faz seu primeiro jogo no dia 13 de junho em Nantes. Você viu lá o técnico da Espanha. Ele já jogou tudo agora, mas ainda é perdido. Vamos continuar. Aí Beckenbauer. Vamos para o cabeça de chave do grupo E. Ou E, como você quiser. Depende da sua região. Holanda. Holanda está no grupo E. O país E1. Faz o seu jogo também no dia 13 de junho. Em Paris, no estádio de Saint-Denis. O mesmo que três dias antes, o Brasil faz a partida de abertura da Copa do Mundo. Jogadores continuam sendo chamados. Cruyver, atacante do... Hoje joga no Milan. Grande atacante da seleção holanda. Muito obrigado, Falcão. Cruyver. Cruyver, holandês. Que agora joga no Milan. Grupo F. Telefona, l'Allemagne. Alemanha. Alemanha. A Alemanha, portanto, no grupo F, leva o número F. Um, faz o seu jogo só no dia 15 de junho. Em Paris, no estádio do Paris Saint-Germain. Aí está Bert Wolls, que é o técnico da seleção da Alemanha. Um jogador da Alemanha também chamado ali. É o avant-derniere do primeiro grupo. Vamos lá. La România. A România. România. La România é representada este dia por o capitaine do Stauat do Carreste, Mariusz. Como o G1, joga no dia 15 de junho também em Lyon. Aí. O Lacatus, jogador da România, o técnico romano. Está tudo organizadinho. Tem de craque aí. É, aparece o país e já se chamam logo um craque. Último cabeça de grupo. Grupo H. Argentina. A Argentina vai para o grupo H. H1. Joga no dia 14 de junho na cidade de Tunísia. Está Batistuta. O Batigon, como chamam os argentinos. Grande artilheira. E aí Daniel Passarella, técnico da Argentina. Batistuta, da seleção da Argentina. Da Fiorentina e artilheiro do campeonato italiano. Obrigado. Muito obrigado. José Platzer agradece ali a Franz Beckenbauer, que teve a responsabilidade do sorteio dos cabeças de chave. Ficamos assim. Grupo A. Esse é o mascote da Copa, claro. O grupo A. Cabeça de chave Brasil. Grupo B Itália. Grupo C França. Grupo D Espanha. Grupo E Holanda. Grupo F Alemanha. Grupo G Romênia. E grupo H Argentina. Agora amigo, começa o sofrimento e começa a torcida. A jogadora americana da seleção americana de futebol, Mia Hamm. Não. Não. A 공ã da California. Mulherci é chave Brasil. Em um sport onde o homem domina. Nós pensamos conviver trong uma idade所有ada. A gente gostaria desse. Ele foi a 36 reprises o guardiã de but da equipe de França entre 1963 e 1973, guardiã de Saint-Etienne, mas também de l'Olympique de Marseille, Jorge Carnus. Jorge Carnus, goleiro dos anos 60, da seleção francesa, do Olympique de Marseille, Jorge Carnus. Agora são chamados todos os convidados especiais e jogadores que vão participar do sorteio. No final, o balão de ouro europeu e africano, buteur do Milan, M. l'ambassadeur, M. George Weah, o libeiriano Jorge Weah, embaixador da Liberia, oficialmente. Isso é de lamentar não termos um jogador como esse na Copa do Mundo. É o problema que a Liberia não se classifica na Copa do Mundo, ele não vai poder desfilar a excelência do seu futebol. O buteur da equipe de França, derrière Michel Platini, ele foi selecionado 54 vezes, 11 vezes capitão. Você, o público do Stade Vélodrome, você não lhe ouviu, Jean-Pierre Papin! Aí Jean-Pierre Papin, depois de Platini, jogador que morreu de participação. Na seleção francesa, apresentado Jean-Pierre Papin, artilheiro da seleção da França, jogou no Milan, jogou no futebol da Inglaterra, o grande artilheiro Jean-Pierre Papin. Vamos ao artilheiro da Copa do Mundo de 1958, Raimund Coppá! O Brasil guarda bem esse nome naquela semifinal, de um lado Coppá, do outro lado Pelé, de um lado Jusfantin, do outro lado Didi, Garrincha, a grande seleção de 1958, que teve como grande adversário a seleção da França na semifinal. Aí está Raimund Coppá, maior artilheiro de Copas do Mundo, na Copa de 1958. Ele também é um convidado especial para esse sorteio. Vamos ver o próximo que vai ser chamado. Aí ele vai sortear, portanto, vamos começar o sorteio, hein? Vai sair o primeiro adversário do Brasil, hein? Marrocos, Camarões, Nigéria, Tunísia, África do Sul, México, Estados Unidos e Jamaica. Vamos ver. Isso que vai fazer a retirada horizontalmente, eles vão ser colocados verticalmente pela ordem dos grupos. Raimund Coppá, vai para o grupo do Brasil? Primeiro sai o país e depois vem para que grupo ele vai? Marrocos, Marrocos, é o primeiro país a ser sorteado. Marrocos vai para o grupo A, aí Marrocos, portanto, vai para o grupo A, para o grupo do Brasil. Vamos ver com que número. Marrocos vai para o grupo do Brasil, hein? Já foi um bom sorteio. Na posição 3, Marrocos, portanto, na posição 3, será o segundo jogo do Brasil. Segundo jogo do Brasil, Brasil e Marrocos. Brasil e Marrocos, no dia 16 de junho, na cidade de Nantes. Na cidade de Nantes, Brasil e Marrocos, melhor do que Nigéria, melhor do que África do Sul. Fala o Roberto Falcão. Melhor do que só se fosse a Tunísia. A Tunísia, mas eu gostei. Acho que o Camarões é um adversário que não repete mais as últimas covas do mundo, não está num grande momento. Sorte para a gente. Mas foi o Marrocos que saiu. Marrocos, o Camarões, numa situação inferior. Está certo. Saiu o Camarões para o grupo B. Também para o número 3. Camarões, saiu para o número 3. Camarões faz o jogo de abertura deste grupo B no dia 11 de junho em Toulouse. Repete a toa de 82, porque ficou junto com a Itália, naquele grupo de Vigo. Itália e Camarões vão jogar no dia 17 de junho. Vamos ao terceiro. Portanto, o Marrocos está no grupo do Brasil. Sai para o grupo da França, a África do Sul. Começou a complicar a vida da França. Que é dos africanos a segunda melhor equipe. A primeira é a Nigéria e depois é a África do Sul. Vamos ver qual é a posição da África do Sul no grupo da França. Posição número 2 para a África do Sul. A África do Sul faz o primeiro jogo contra a França dia 12 de junho em Marsella. Portanto, a França estreia contra a África do Sul é um grande jogo, hein? Não tenha dúvida. Os jogadores continuam sendo chamados à medida que os países vão sendo sorteados, parecendo um jogador de cada país. Portanto, o Marrocos está no grupo do Brasil. Teoricamente, já deu sorte o Brasil no sorteio. O Brasil não costuma dar sorte em sorteio, não. Com a Espanha e a Nigéria. Nigéria sai para o grupo D da Espanha. Aí está o Georges Garny, ex-goleiro da seleção francesa. Vai sortear qual é a posição da Nigéria no grupo da Espanha. Número 2, Nigéria. Fez lá sua graça o Josef Plater. Porque no dia 13 de junho em Nantes, jogam Espanha e Nigéria. Temos jogos definidos aí. Brasil contra Marrocos no dia 16 de junho em Nantes. O primeiro jogo do Brasil. Itália e Camarões. Fazendo o primeiro jogo no dia 17 de junho. O próximo equipe de tiros é o México. México. O México vai para o grupo da Holanda. O México vai para o grupo da Holanda. Vai o México para o grupo da Holanda. Vamos ver qual é a posição. O México, no grupo E, com o número 4. É a posição de número 4, o México. E para o México, será a segunda fase final. Ele vai marcar um trem bobo em 1994. E para o México, será fechando este grupo no dia 25 de junho, Holanda e México. E nós continuamos o tiragem. Vamos ver quem vai para o grupo da Alemanha. Sempre muito forte a Alemanha. Três vezes campeã do mundo. Os Estados Unidos no grupo da Alemanha. Nós já tivemos Marrocos, Camarões, Nigéria, África do Sul, México e Estados Unidos. Restando Tunísia e Jamaica. Portanto, os Estados Unidos caindo no grupo da Alemanha. Para Romênia e Argentina, ou Tunísia ou Jamaica. Os dois acabaram favorecidos. Posição número 2, Estados Unidos. Primeiro jogo dia 15 de junho. Aí está o Bert Wolf. Gostou, Wolf? Deve ter gostado. Será que ele gostou, Wolf? Acho que gostou. Adorou, não só isso. Agora, grande rival brasileiro na Copa Argentina, né? Agora vamos para a Romênia. Para o grupo da Romênia. Grupo G, grupo da Romênia. Ele tira o grupo H, certo. Tunísia. A Tunísia cai no grupo da Romênia. Vamos ver lá a posição da Tunísia. Jean-Pierre Papin tem a responsabilidade de escolher a posição da Tunísia. Número 4. Número 4, a Tunísia. O jogo Romênia e Tunísia será só no dia 26 de junho. No estádio de Saint-Denis, em Paris. Merci, c'est la dernière. E as seleções africanas é a mais fraca, né? Bom, e sobrou Jamaica para a Argentina. E naturalmente, ele não poderia ser que a Jamaica. Se bem que é difícil para a galera sorrir. Aí, portanto, a Jamaica. Contra o treinador brasileiro. Contra o treinador brasileiro. Contra o treinador brasileiro. O René Simões, que é o técnico da Jamaica. Posição 3 para a Jamaica, que vai fazer a sua estreia em Copas do Mundo. Portanto, o jogo do H1 contra o H3, no dia 21 de junho, em Paris, no estádio do Paris Saint-Germain. Os agradecimentos já ao Jorge Carnu. O mascote dá-lhe o seu passeio, faz lá a sua graça. E já temos Marrocos no grupo do Brasil. Aí você acompanha. Grupo A, no Brasil. Brasil e Marrocos. Grupo B, da Itália. Itália e Camarões. Grupo C, da França. França e África. Grupo D, Espanha e Nigéria. Grupo E, Holanda e México. Depois, no grupo F, Alemanha e Estados Unidos. No G, Romênia e Tunísia. No grupo H, Argentina e Jamaica. Carlos Alberto Parreira, técnico tetracampeão do mundo com a seleção na Copa dos Estados Unidos. Substitui ali a Franz Beckenbauer e a Jorge Carnu como um dos convidados. Ele que deve dirigir a Arábia Saudita na Copa de 98. Vamos lá, hein? Ih, agora que a coisa pega. Agora vem os europeus. Vai sair o primeiro adversário europeu da seleção brasileira. E aí são nove, amigo. Então são oito grupos, um sobra. E vai se unir aquele grupo onde estão sul-americanos e asiáticos. Colômbia, Paraguai, Chile, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita e Irã. Um europeu vai lá. Vem aí o europeu adversário do Brasil, hein? Vale a torcida. Falcão não quer Inglaterra, não quer Inglaterra. A primeira equipe que tirou é a Lekos. Está bom o negócio, hein? Está ótimo. Está bom, hein? Sim. Vamos ver a posição da Escócia no grupo do Brasil. Não é Inglaterra? Número 2, jogo de estreia. Jogo de abertura da Copa do Mundo, Brasil e Escócia. No dia 10 de junho, no estádio de Saint-Denis, na França. Olha, 58, a seleção brasileira teve Áustria, teve União Soviética, teve Inglaterra, em 62 teve Espanha, teve adversários só difíceis, muito complicados. Sempre a seleção brasileira, não teve o México, mas teve Tchecoslováquia. Depois, em 70, a seleção brasileira teve Tchecoslováquia, teve Inglaterra. A seleção brasileira teve muito complicada para a seleção também nessa Copa. Olha, Escócia e Marrocos, Falcão, diga lá, enquanto a gente vai acompanhando o sorteio, depois a gente vai, vai, recupera os resultados. A Áustria saiu para, a Áustria saiu no grupo da Itália. Está bom o sorteio por enquanto, não está, Falcão? Olha, está bom para o Brasil e está bom para a Itália também. Camarões e Áustria, o Brasil, Escócia e Marrocos. Dinamarca, olha só no grupo da França. Aquele cusão está arrumando para a França. Já saiu África do Sul para a França. E agora sai a Dinamarca para a França. O Danemark, na posição número 4. Posição número 4. Para a Dinamarca. Posição número 4 para a Dinamarca. A Dinamarca faz sua estreia contra o adversário ainda não definido no dia 12 de julho em Lênia. A próxima equipe de Lênia é na Bulgária, no grupo D. Bulgária? No grupo D. Espanha, Nigéria e Bulgária. Já estão no grupo D. Com a posição número 4. A posição número 4 para a Bulgária. A Bulgária, ele joga na Alemanha, na Stuttgart. O menor de jogo e artista do balão, Krasimir Balakoff. Balakoff, jogador da Bulgária. É chamado ali, Carlos Alberto Parreira. Vai escolher o adversário para o grupo de Holanda e México. O que tirou, e eu não sei nada, é a Bélgica. Bélgica! Olha o confronto de Holanda e Bélgica mais uma vez. Grande clássico, Holanda e Bélgica. Vamos ver a posição da Bélgica. Se sair como número 2, é o jogo de abertura deste grupo. Se sair como número 3, é o segundo jogo, a segunda rodada do grupo. Número 2. A Bélgica, logo um clássico, abrindo este grupo E, Holanda e Bélgica. Vão jogar no dia 13 de junho, em Paris, no estado de Saint-Denis. Com a Bélgica, que nos retrouvamos na fase final, após um bom parqueiro até o 8º de final dos Estados Unidos, e isso atupe o B, Itália, Camarões e Áustria. Grupo C, França, África do Sul e Dinamarca. Grupo D, Espanha, Nigéria e Bulgária. Grupo E, Holanda, Bélgica e México. Grupo da Alemanha. Com a Alemanha, os Estados Unidos e a Iugoslávia. A Iugoslávia. Essa o Vox não gostou, não. Essa o Vox não gostou, Falcão. Não dá pra gostar, né? A seleção fortíssima, num grande momento no futebol europeu. Vamos ver a posição da Iugoslávia no grupo F. A Iugoslávia vai na posição 3. A Iugoslávia, como número 3, faz o seu primeiro jogo contra a Bélgica, essa ainda não definido. Ele já tá conversando ali, como é que eu vou marcar o Savice Henrique? Ih, mas tem Jatovich, Savice Henrique, tem. A próxima equipe tirada é a Inglaterra. 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 Que vai no grupo G. No grupo da Romênia. O grupo que começava meio fraco com Romênia e Tunísia. Agora tem Inglaterra. Foi bom pra Inglaterra. Vamos ver a posição da Inglaterra nesse grupo G. Número 3 para Inglaterra. O representante da Inglaterra é o capitão dos Reds de Liverpool, um milho de carácter, Paul Ince. Aí Paul Ince, representando a Inglaterra, entre aqueles que vão participar do sorteio. A Inglaterra, como número 3, faz o seu primeiro jogo contra a Tunísia, no dia 15 de junho. Foi bom pra Inglaterra. Croácia. Croácia sai no grupo da Argentina. Croácia sai no grupo da Argentina. Portanto, sobrou Noruega, que é aniversário difícil pra qualquer um. Noruega pode cair no grupo do Brasil, porque ela vai lá se unir a sul-americanos e asiáticos, e sul-americanos não podem cair no grupo do Brasil. O Brasil dá sorte no sorteio agora, tem que evitar Noruega. A Croácia ficou na posição de número 4. A Croácia faz seu jogo de estreia contra a Jamaica, no dia 14 de junho, em Lennon. E fortíssimo também. Fortíssimo com Boba, com Suka, com Boxx, com Procinect. Não é fácil também não esse grupo aí, não. Não, a Croácia é um grupo complicado. Os agradecimentos a Carlos Alberto Parreira, que foi o responsável pelas seleções de número 3 em cada grupo. E já já nós vamos para o fechamento do grupo. Então, eu quero lhes dizer que agora vem aí Colômbia, Paraguai, Chile, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Irã, e mais a Noruega. Porque a Noruega foi um país europeu que não saiu pra nenhum dos oito grupos. Brasil, Escócia, Marrocos, Itália, Camarões, e Áustria, França, África do Sul, e Dinamarca, Espanha, Nigéria e Bulgária. Grupos A, B, C e D. Vamos na sequência. Holanda, Bélgica e México, Alemanha, Estados Unidos e Yugoslávia, Romênia, Inglaterra e Tunísia, Argentina, Jamaica e Croácia. nos grupos E, F, G e H. Estando apenas mais um país pra cada grupo. Falcão, hora de torcer pra quê? Não pode ser Colômbia, não pode ser Paraguai, não pode ser Chile. Evidentemente, você não quer Noruega. Então nós teríamos Coreia do Sul, Japão, Arabia Saudita e Irã. Vamos torcer pra não ser Noruega. Qual seria a melhor opção pro Brasil aí? Japão ou Irã. Japão ou Irã? Evitando Coreia do Sul e Arabia Saudita. Evitando Coreia do Sul e Arabia Saudita. Mas evitando mesmo Noruega, né? Sim, bom, essa aí não dá pra ficar no nosso grupo. Isso é muito forte. Tivemos um exemplo disso naquele jogo. A Copa do Mundo vai mudar tudo. Muda, mas a Noruega é um de 4 a 2 do Brasil. Está em grande fase e é uma das seleções que atravessa o melhor momento na Europa. Vamos lá, porque vem aí, hein? Ele vai explicar. Ele diz assim, uma explicação agora, por favor. Aí. As equipes da América do Sul. Não podem ser 3 europeus e não podem ser 2 sul-americanos no grupo do Brasil e da Argentina. Nem podem ser 3 europeus. Então ele agora vai. Esse país europeu, por isso é que é difícil. O país europeu, a Noruega, ela vai cair ou no grupo do Brasil ou no grupo da Argentina. Porque ela não pode cair no grupo da Itália, nem da França, nem da Espanha, nem da Holanda, nem da Alemanha, nem da Romênia, nem da Argentina. Vamos ver para que grupo vai. Torça para cair no da Argentina. Torça para pintar um H. Se for A, é do Brasil. Atenção. A Noruega vai no grupo com o Brasil. Com o Brasil. Cai a Noruega com o Brasil. Também não podia dar sorte o tempo todo no sorteio. Já tínhamos Escócia, já tínhamos Marrocos. Atropelemos a Noruega. Esse é o Ronaldinho. Portanto, Noruega. Já temos os jogos do Brasil. Brasil e Escócia, dia 10 de junho, abrindo a Copa do Mundo. Depois, Brasil e Marrocos. Brasil e Escócia em Saint-Denis, em Paris. Saint-Denis. Depois, Brasil e Marrocos em Nantes, no dia 16 de junho. E Brasil e Noruega, no dia 23 de junho, em Marsella. Vamos ver para a Argentina agora. A Argentina foi terrivelmente favorecida nesse sorteio. Marius Tressor. Eu repito, no jogo que Marius vai virar agora, nós temos a Colômbia, o Chile e o Paraguai. Vamos ver quem quer na Argentina. E nós temos as quatro equipes do Asi. Então, agora nós temos Colômbia, Paraguai, Chile, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita e Irã. O Japão, a Coréia, o Arábia Saudita e o Irã. Ele está explicando que para evitar que o Sul-Americano se encontre, a primeira equipe que não seja Colômbia, Paraguai e Chile, vai para o grupo da Argentina. Um pouco de atenção, s'il vous plaît. Olha lá. O sorteio ficou um pouco mais complicado agora. Eu chamo de sorteio dirigido. Brasil, Escócia, Marrocos e Noruega. Está bom demais. Podia ser Brasil, Inglaterra, Iugoslávia e Nigéria. Chile e eles vão automaticamente não vão para o grupo da Argentina. Chile não é para o grupo da Argentina. Porque não pode... O sorteio dirigido não permite dois grupos. Portanto, vai para o grupo da Itália. O Chile vai para o grupo da Itália. Nós já temos Itália, Chile, Camarões e Áustria. Foi favorecido na Itália, Falcão. A Itália está com um belo grupo. Um grupo de muita facilidade. O grupo do Brasil, o grupo do Escocia e Noruega, além do Marrocos, são duas seleções que jogam futebol força, de muita marcação. Acho que nós não vamos ter problema nessa primeira fase com a escola noruega, a escola extra-escocesa. Vamos lá. Japão. Vamos ver para que grupo vai. Para o grupo da França. Japão. Por isso a vibração do público. Mas, na verdade, é o primeiro fácil que cai nesse grupo da França. Grupo da França que tem França, África do Sul, Japão e Dinamarca. Se a gente lembrar a Olimpíada, Japão 1, Brasil 0, de repente, não deve ser muito fácil também, não. O Japão vai para a posição 2 no grupo H. Posição 2. O Japão foi para o H, não era para a França. Tinha que escolher qual era o grupo ainda. O Japão vai para a posição 2 no grupo da Argentina. Você viu lá fechando a Argentina, Japão, Jamaica e Croácia. Super favorecido da Argentina também. Vamos ver agora. Para a França. Arábia Saudita. Agora sim, porque agora pode seguir. C, D, E, F e G. Porque não há problema de confronto de europeu com europeu, sul-americano com sul-americano. Então, a Arábia Saudita, com o número 3, faz a sua estreia contra a Dinamarca no dia 12 de junho. E o grupo se fecha com França, África do Sul, Arábia Saudita e Dinamarca. Grupo forte. Grupo forte. Aí estão os sauditas. O torno da seleção brasileira vai jogar do dia 11 ao dia 21. Grupo forte, porque a Dinamarca foi o primeiro no seu grupo colocando a Croácia para o grupo da Espanha. Paraguai. Paraguai de Paulo César Carpejani. Mais um técnico brasileiro vai para a posição número 3 no grupo da Espanha. Esse grupo fica formado com Espanha, Nigéria, Paraguai e Bulgária. Tudo como o Chini apresenta uma fase final em Espanha. O Paraguai revém aqui para o representante de Ben Martins Carpejani. como o número 3. Faz sua estreia contra a Bulgária no dia 12 de junho em Montpellier. Vamos ver. Para o grupo da Holanda. A República da Coreia, a Coreia do Sul vai para o grupo da Holanda na posição de número 3. Faz sua estreia contra o México no dia 13 de junho em Lyon. Esse grupo tem Holanda, Bélgica, Coreia do Sul e México. Me parece que Holanda e Bélgica saem com o valor dos destacados, Falcão. Sim, sem dúvida. São as duas equipes mais fortes nesse grupo aqui. Vamos agora fechar o grupo da Alemanha. Já temos Alemanha, Estados Unidos, Jugoslávia. Se entrar uma Colômbia aí, a coisa complica. Isso é um grupo complicado. Ele é lá, o jogador. Ele é lá. 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 O jogador é um jogador da medida que foram saindo do Japão, Coreia do Sul, Árabia Saudita e eles esqueceram de apresentar. Aí nós temos então confirmando o grupo Holanda, Bélgica, Coreia do Sul e México. Vamos ver para o grupo da Alemanha. Temos Alemanha, Estados Unidos e Jugoslávia. Saiu o Ira. Enfraqueceu um pouco o grupo do Irã. Enfraqueceu um pouco o grupo. Posição número 4 do Irã. O Irã faz seu jogo de estreia contra Eugos Lávia. O Irã faz seu jogo de estreia contra Eugos Lávia. O dia 14 de junho em São José Dier. O dia 14 de junho em São José Dier. Tem que ser a Colômbia para o grupo. Aí está, porque não pode vir para o grupo da Argentina. Era o que restava a Colômbia. Vai para o grupo G. Aí nós temos Romênia, Colômbia, Inglaterra e Tunísia. É um grupo complicado. Aí está viável. O jogador colombiano fez o primeiro gol da seleção do resto do mundo da minha esposa de hoje. Apresentado o De Avila. E vamos lá. Brasil, Escócia, Marrocos e Noruega. Itália, Chile, Camarões e Áustria. França, África do Sul, Arábia Saudita e Dinamarca. Espanha, Nigéria, Paraguai e Bulgária nos grupos A, B, C e D. Grupo do Brasil, Brasil, Escócia, Marrocos e Noruega. Depois, Holanda, Bélgica, Coreia do Sul e México. Alemanha, Estados Unidos Iugoslávia e Irã. Depois, Romênia, Colômbia, Inglaterra e Tunísia. E mais Argentina, Japão, Jamaica e Croácia. Falcão já disse que gostou do sorteio. Não poderíamos dar sorte o tempo todo. Acho que demos sorte com Escócia e com Marrocos. Não tanto com a Noruega. Poderia vir um país aí da Ásia, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita e Iturã. Mas vamos dar um pulo à África do Sul, a Johannesburgo. Lá está o repórter Tino Marcos e tem um jogador importantíssimo na seleção. Aliás, são dois. O capitão do Tetra, a fera do Tetra, Romário e Dunga, os dois com o Tino. O que será que eles acharam, Tino Marcos? Olha, Galvão, nós acompanhamos aqui de Johannesburgo de dedinho cruzado do lado dessas duas feras, como você falou, o Dunga, o capitão do Tetra, o Romário, o melhor jogador da Copa de 94. E aí, Romário, foi bom para nós? É, foi um bom sorteio, né? Mas a gente tem que estar consciente de que uma Copa do Mundo, independente dos adversários, o Brasil tem que dar tudo. É o Brasil contra todo mundo. E o sorteio, na minha opinião, foi bastante favorável. Mas mesmo assim, vai ser bastante difícil. A seleção brasileira jogou este ano contra o Marrocos, em Belém, ganhou de 2 a 0, e jogou também contra a Noruega. Foi a única derrota este ano, Dunga. Isso é importante na medida em que o Brasil já experimentou esses adversários? Amistoso é uma coisa diferente de um jogo válido, né? Na Copa do Mundo. Eu acho que o mais importante é a gente não se preocupar com os adversários, e sim se preocupar com que o Brasil se prepare da melhor maneira possível para não ter surpresa. Porque com os jogadores que nós temos, se tivermos uma boa preparação, uma boa organização, o Brasil tem grandes chances. Romário, em termos de estilos, você diria que que tipo de adversário é o mais complicado desses três que o Brasil vai enfrentar em termos de estilo, em termos de qualidade? Talvez seja a Noruega, né? Pelo que vem representando agora nos últimos dois anos, nós mesmo tivemos uma derrota contra eles. Mas como o Dunga falou, é diferente o Amistoso em um jogo da Copa do Mundo. Eles, a gente vai entrar com respeito muito grande em relação a eles, mas com certeza eles vão nos respeitar muito mais, e se o Brasil entrar com a mesma determinação e dedicação que entrou na última Copa, tem grande possibilidade de conseguir mais um título. Dunga, dá para dizer que o grupo do Brasil foi o mais favorável para os cabeças de chave? Não, não diria que é favorável. Teoricamente, até pode ser, né? Mas depois, como se entra em campo, vai depender daquilo que o Brasil conseguir jogar. Talvez a Espanha seja o mais difícil, né? Mas o Brasil tem grande chance, tem a possibilidade pelos jogadores que tem. A gente acompanhava aqui o Dunga no momento em que saiu a Noruega, para muita gente um adversário difícil realmente é, mas o Dunga dizia, que bom, por que você gostou de enfrentar a Noruega agora? Porque agora a gente vai enfrentar em um campo bom de se jogar, campo maior, né? Vai facilitar o toque de bola do Brasil, não vai ser só cruzamentos, o Brasil vai ter chance de colocar em prática a sua qualidade, a velocidade dos seus jogadores com a bola e vai ser uma possibilidade de nós mostrar que foi um acontecimento isolado esse contra a Noruega. A seleção brasileira treinou hoje aqui com apenas seis jogadores, todo mundo voltou para o hotel rapidamente para acompanhar o sorteio. Romário, você a essa altura se sente já praticamente certo de enfrentar a Escócia? É, para te falar a verdade, eu sempre tive essa certeza, né? O nosso próprio treinador sempre falou que quem se escala é o próprio jogador e sendo assim eu vou continuar fazendo meus gols aonde eu não sei e que eu tenho certeza que eu vou chegar na Copa do Mundo. Aí, portanto, Galvão, as duas feras da seleção brasileira aqui em Joanesburgo, capitão do Tetra, o Dunga, o jogador da Copa de 94, Romário, todos muito felizes com o sorteio. Galvão. Acho que todos nós no Brasil estamos felizes com o sorteio. Será que o Zagalo também está feliz com o sorteio? Vou fazer o seguinte, vamos à Marcélia, Marcos Uchoa com o Zagalo, será que ele está feliz com o sorteio? Falcão ficou, eu fiquei, Romário ficou, o Dunga ficou e o Zagalo, Uchoa? Dê um abraço no Zagalo, boa sorte para ele na Copa. O Galvão te mandando um abraço aqui, dando boa sorte, eu acho que a gente teve sorte realmente, na Escócia na estreia, o que você acha depois Marrocos e Noruega? Olha, eu me recordo da Escócia em 74, em que nós empatamos de 0 a 0, mas eu acho que a seleção brasileira está bem, nós jogamos contra duas escolas britânicas, a Inglaterra duas vezes e o país de Gales, de modo que nós estamos já preparados para enfrentar a seleção escocesa. Depois temos Marrocos, se tudo for normal, Escócia é uma seleção mais fraca, Marrocos também, Noruega, já a situação possivelmente estaria decidida, é o time pior, não é? É, porque o Brasil jogou duas vezes, empatou uma, perdeu a última, está na hora da gente ganhar, Zagela, a gente pode ir até um pouquinho mais à frente e já ver o nosso quarto aniversário, que é do Grupo B, a oitava hora e final, se a gente sair em primeiro, a gente pega o segundo do Grupo B, provavelmente um Chile ou uma Áustria, também podemos até acrescentar aí, se escolheria um Chile ou uma Áustria para uma oitava hora e final? Olha, eu não gosto nunca de antecipar as coisas, porque primeiro a gente tem que classificar e vamos desclassificar, e nós vamos deixar para a hora para falar do aniversário, o ruim está o frio aqui, a chave não teve problema. Ok, Zagala, mas boa sorte para a gente, Galvão. Muito bem, estamos voltando aqui aos estúdios da Globo, sorteio feito, Zagalo já falou, falou o mau jogador da Copa de 94, falou o capitão da Copa de 94, agora eu quero falar com o Paulo Roberto Falcão, Falcão, vamos viajar um pouco? Vamos, vamos viajar um pouquinho? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos partir do princípio de que o Brasil foi favorecido realmente no sorteio e de que sai como vencedor deste grupo A. Então ele seria o primeiro de A nas oitavas de final e jogando no dia 27 de junho no estádio do Paris Saint-Germain em Paris. O adversário seria o segundo de B. No grupo B nós temos Itália, Chile, Camarões e Áustria. Qual seria a sua aposta para primeiro lá? Itália? Eu acho que é Itália. E para segundo, Chile, Camarões e Áustria? Quem vier está bem-vindo? Eu acho que aqui seria para o Brasil, no momento seria o Chile, estaria bem-vindo para nós. Mas qualquer um dos três, né? Eu não vejo grandes problemas nem no Chile. E há um certo equilíbrio, não é? Entre Chile, Camarões e Áustria? Talvez mais entre Chile e Áustria? Acho que mais entre Camarões e Áustria. Mais entre Camarões e Áustria. O Chile se classificou com alguma dificuldade aqui, né? Quer dizer, você aposta na Itália como primeira desse Grupo B? Eu não aposto na Itália como primeira, não. Mas eu acho que, olhando aqui, não está no grande momento a Itália. Eu queria que você... Se eu aposto na Itália em primeiro e colocaria, eu acho que a Áustria em segundo. É, eu queria que você apostasse na Itália em primeiro, porque senão o confronto nas oitavas de final já pode ser Brasil e Itália. Então vamos partir disso. O Brasil, primeiro do grupo, ele pega o segundo do Grupo B. Ou Itália, ou Chile, Camarões, ou Áustria, o Falcão tem a ideia de que seja Áustria. Até pelo meu amigo Proasca, que é o treinador da Áustria. O Brasil, segundo de A, rapidinho para encerrar, o Brasil, segundo de A, pegaria o primeiro de B. Aí pode ser Itália também fica na mesma circunstância. Os adversários do Brasil nas oitavas de final, Itália, Chile, Camarões ou Áustria. É isso, Falcão? Exatamente. Então agora, a sorte está lançada, o sorteio já foi realizado, foi bom para a seleção brasileira, repetido só. O Brasil estreia dia 10 de junho contra a Escócia, faz o jogo de abertura da Copa, joga dia 16 de junho contra a Marrocos e joga dia 23 de junho contra a Noruega. A sorte está lançada, amigo. É você torcer, porque agora é rumo ao Penta. Vamos lá. Brasil! O futebol é a grande paixão do brasileiro. Na Copa do Mundo, a gente sofre, a gente grita, a gente chuta, como se fosse nosso. O pé que faz o jogo. Está chegando a hora de enrolar a bola de novo. Está na hora de vestir a amarelinha e sentir aquela emoção. Na França, vamos torcer todos juntos. Rumo ao Penta, Brasil! Rumo ao Penta, Brasil! Brasil! Sorteio da Copa. Oferecimento Novo Corsa Win, agora com quatro portas. Coca-Cola. Se é Coca-Cola, não dá pra resistir. Investimentos Itaú, 100% para você. Raider, não dê férias para o sucesso. E Kaiser. Grande pedida, grande cerveja.